Dogmas e crenças humanas, dogmas e crenças são criações humanas. Nós inventamos artifícios visando a diminuir, a aplacar, a atenuar a nossa angústia diante da consciência da finitude, isto é, de que somos mortais. Presumo que num certo momento alguém chegou tarde em casa, tropeçou no gato da casa, que era preto, caiu e saiu dizendo que gato preto dá azar. Alguém um dia inventou que pé de coelho dá sorte. Será que deu sorte para o coelhinho perder a pata? Que ferradura dá sorte. Será que o cavalo que puxa uma carroça o dia inteiro se dá por sortudo, por ter ferraduras? Nós inventamos artifícios como este, 11 de 11 de 2011, um dia de energias especiais. Primeiro, a data foi inventada por seres humanos. Logo, ela não procede de uma energia desconhecida. Nós inventamos a fragmentação do tempo. Primeiro, o tempo não existe. Como nós passamos de um estágio a outro no circuito da infinitude, nós nos sentimos angustiados pela finitude da vida consciente e corporal. E aí? E aí criamos os talismãs, as crenças, as crendices de toda sorte, os dogmas religiosos. Por que o 11 de 11 de 2011 foi objeto de discussão nas redações, nas esquinas? Porque as pessoas precisam disso. Verdadeiramente precisam. Porque não tem consciência para entender que o destino é uma liberdade de todos nós. Nós só estamos impotentes diante do incognoscível, daquilo que está acima da possibilidade de consciência e conhecimento. do metafísico, do que está acima das leis conhecidas da física. Fora disso, e por esta impotência absolutamente incontestável da condição humana, criamos estes sortilégios. Pura bobagem. Puro fruto da rigorosa ignorância. Quanto mais ignorante o sujeito, mais afeito as crendices ele é. O nosso destino não depende de uma conjugação astrológica ou do aleatório de conchinhas do mar sobre uma mesa ou de cartas do tarô ou do que quer que seja. Acreditemos, então, naquilo que pode nos conduzir a uma vida um pouco melhor. A fertilizadora gota de suor da testa. A fé de que, de fato, podemos muito e muito mais do que estamos colhendo na horta da vida. O resto é sortilégio, é crendice gerada pela ignorância. 11 de 11 de 2011, hoje pessoas foram felizes, hoje pessoas estão morrendo.